Música Muito bom dia amigos, bom dia não né, quem tiver ligado aí na internet Seja qual for o horário que estão nos assistindo, já começou aqui o jogo entre Lausanne e Pesca Quinada Válido pela Copa Lausanne, aqui diretamente do Clube Lausanne Quero aqui cumprimentar o meu amigo Matão Macaoni, aqui pra nós, bom dia Macaoni, bom dia Macaoni Bom dia aí ô Giovanni, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo a gente aí Esse jogo entre Lausanne e Pesca Quinada Jogão aqui né, um dia meio conturbado, dia de eleição aí, mas a gente tá aqui trabalhando né ô Giovanni É isso mesmo, tão aqui trabalhando, fazer eleição isolando, mas a Copa Lausanne não para O jogo aqui já começa, Lausanne de preto, calções brancos, menores pretos contra o Pesca Quinada, todo de branco Lá veio Lausanne no lançamento ali na área, dominou, afastou o zagueirão, Renato Renato chupou pra frente, pibondo já, ele foi Dedeu, Dedeu tocou mais atrás, Marcos Careca voltando à recuperação, ganhou a bola Pesca Quinada tenta se reorganizar na defesa, jogou lá na esquerda, não tinha ninguém, jogou no vazio, vai ficar fácil, fácil pro Flávio Gavião dominar lá pela direita Ele deixou a bola com o Juninho, Juninho dominou, tocou lá na frente, fez o pibondo e o camisa de número 8, Rocha Rocha devolveu, boa bola no meio, vai bater pro gol, a bola passa Quem bateu pro gol ali foi o Flávio, camisa de número 11, bela finalização do Lausanne, primeira chance aí Macarroni Primeira chance, o Flávio que chuta muito bem de fora da área, não pegou muito bem na bola e é tiro de meta para a reposição do Dida O Dida chutou pra frente ali, ele reclamou da bola, disse que a bola tá murcha, no momento em que a bola foi trocada o Dida vai bater novamente o tiro de meta Dois minutos de jogo, o jogo já começou quente aqui na Arena Lausanne, lá vem o Pesca Quinada, quem recebe lá é o Tampa, Tampa dividiu com ele Ali o número 6, o... não era o número 6, era o número 9, o número 9 era o Rato, o Rato dividiu com o Tampa e o lateral foi pro Lausanne Flávio Gavião já jogou a bola, dominou ali o Rato de novo, o Rato domina lá pela direita, vem avançando ali até o meio de campo Ele retorna, começa tudo de novo com o Adilson, Adilson começa com o Amaral, Amaral abre aqui na esquerda pro Márcio Careca Márcio Careca jogou de lateral esquerda, onde jogou no Palmeiras, Vasco, quando jogava no profissional, né, o Macarroni Jogava de lateral esquerda, então jogava, ele inclusive aqui na Copa Lausanne, pelo time do Lausanne tava jogando como meio campista e tal Só que agora o Juninho que tá usando a camisa 10 do Lausanne, Juninho que também joga muita bola Márcio Careca por ser canhoto foi jogado aqui pra lateral esquerda É, então realmente a tendência é, lateral esquerda do Lausanne tá bem servida, ainda mais pelo Márcio Careca que tá jogando ali É, ô Giovanni, mas também não foi qualquer um que pegou a camisa 10 do Márcio Careca não Tá vendo esse cara aí, o Juninho, que tá usando a camisa 10 Jogou 10 anos de Champions só, Dinamo de Kiev Caramba, tem pouco currículo o cara, né Tranquilo, eu fico mal pena de jogar no Interclass Tá aí, transformação, Juninho jogou a Champions League 10 anos, Dinamo de Kiev Caramba, pesca pinada, perdeu a bola, Gavião, Gavião tocou no Juninho Juninho vai pra cima da marcação, passou do primeiro, vai pela direita, boa chance, pedalou, passou o pé em cima da bola Ali o cruzamento pra área, a bola passou pro todo mundo, vai fazer Pra fora O Nuzinho apareceu sozinho ali no lado esquerdo do campo de ataque No cruzamento do Juninho, a bola passou por todo mundo Sobrou pra ele, ele não caprichou e bateu pra fora, Macarroni Não caprichou, ele quis chutar a bola em vez de deixá-la escorar no pé dele Bola subiu demais, foi pra fora, Giovanni Quase o Lausanne, Lausanne melhor no jogo, duas chances já Enquanto o Pesca, criada por enquanto, não conseguiu atacar ainda a equipe do Lausanne Tinha dado um pause no áudio aqui, agora voltamos Mas tem o áudio da câmera O juiz pediu a falta ali, a equipe do Lausanne, falta em cima do Juninho O árbitro pede calma, pediu calma ali pro Pesca que nada, vamos ver Vai entrar o atendimento médico, voltou Tá reclamando muito ali, a equipe do Pesca que nada, o Tampa Todo mundo tá reclamando bastante ali, dizendo que não foi nada Você viu o lance ali, ou o Macarroni? Olha, sinceramente não vi, mas o Juninho deve estar sentindo alguma coisa, né? Acho que não teria motivo pra fazer cera agora É, logo no começo assim não teria motivo mesmo O árbitro vai dar a bola ao chão, vai dar fair play Devolveu a bola à equipe do Lausanne, logo pro goleirão Dida que vai repor a bola em jogo Ele joga o off pela esquerda, que domina lá é o Juarez O Juarez domina, vem avançando até o clube de ataque, ele deixou mais atrás Vai tocando a bola da equipe do Pesca que nada Vai fazer um lançamento lá pela esquerda, o Juarez recebeu Tentou o domínio, a bola escapou um pouquinho dele, Juninho dividiu ainda com o Juarez Juarez toca ali no meio, Fletinho, Fletinho dominou, vem avançando pelo círculo central Tentou o passe, deu de presente pro Lausanne Luzinho dominou, vem avançando, Márcio Careca passou, tem uma avenida, Márcio Careca Boa, a bola aqui na esquerda pro Márcio Careca, pode fazer o cruzamento Olha o cruzamento pra área, a bola direto pro gol, defendeu Dida No cruzamento do Márcio Careca, a bola acabou indo direto pro gol O Dida quase, quase tomou, mas ele tá batendo, conseguiu espalmar e ainda a bola bateu na trave, Macarone É, na verdade, bateu na trave depois da defesa, eu achei que ele tinha só defendido É, foi uma ótima defesa, um lance meio imprevisível, difícil, mas ele conseguiu Olha o cruzamento do Lausanne de cabeça GOOOOOOOL! É do Lausanne! Ei, 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 quem gostará, pode deixar sair jogando não Rocha, camisa de número 8, abre o placar aqui na Arena Lausanne Oito minutos da primeira etapa, Rocha, o nome dele, Macarone É, no ótimo cruzamento do Juninho, que tá aparecendo aí na tela, o Rocha, que é um jogador alto, forte, difícil de marcar na bola aérea Foi lá, desviou e fez o gol que abriu o placar do jogo 1x0 pro Lausanne contra o Pesca que nada agora 1x0, belo cruzamento do Juninho e bela cabeçada do Rocha para abrir o placar aqui na Arena Lausanne Por enquanto, um Lausanne, zero Pesca que nada Vem Lausanne novamente, Flávio Gavião, abriu na direita, quem domina lá é o Flávio Flávio dominou, passou o pé em cima da bola, inspirou a aproximação de alguém Tocou ali no Nuzinho, Nuzinho, abriu aqui na esquerda, o passe não foi bem Agora quem domina é Cleitinho, vai tentar puxar o contra-ataque Cleitinho tem dois em cima dele, ele passou o pé por cima da bola Boa jogada do Cleitinho, foi derrubado pelo Rocha Falta marcada pelo árbitro em cima do Cleitinho Falta bem marcada, né, o Macarroni? Falta bem marcada, o Rocha impediu o ataque ali do Cleitinho Mas acho que foi uma falta Será pra cartão amarelo, Giovanna, a sua opinião? Parou o ataque ali Matou o contra-ataque, mas não era uma chance clara Clara, clara de gol, aquela faltinha de jogo Olha a bola ali, dominou no campo de ataque Fez a falta ali, o Roberto Santos Fez o pivô ali, o Roberto Santos acabou cometendo a falta de ataque Em cima do Amaral, ele usou muitos braços, né, o Macarroni? Usou muitos braços, acabou atingindo o Amaral Falta correta marcada pelo árbitro O árbitro indo muito bem nessa partida, sabendo controlar o jogo Deixando o jogo seguir quando precisa Tá muito bem o árbitro A gente só fala quando ele vai mal Quando ele vai bem, ninguém fala E lá vai Lauzani, Márcio Careca Boa bola pro Luzinho lá pela esquerda Luzinho dominou, chega ali Pra afastar o Carioca Joga pela lateral, é lateral pra equipe do Lauzani Como sempre, aquele velho probleminha de visibilidade Que temos aqui no canto esquerdo Mas você vai ouvindo aí a minha narração e vai imaginando o que tá acontecendo no canto esquerdo Olha a bola pro Rocha, Rocha dominou, fez a proteção Deixou ali com o Luzinho Acabou passando muito da bola e recupera o Pesca que nada Deu chutão pra frente, Roberto Santos vai disputar a bola Opa! Ele chutou ali O Adilson meteu a mão na bola E o Roberto Santos ia em direção ao gol, Macarone Ia em direção ao gol, mesmo que foi intencional, Giovanni Era um lance que a mão, querendo ou não, ajudou o Adilson Então o cartão amarelo merecido Era uma chance clara de gol ali Ia sair sozinho na cara do goleiro E agora amarelo para o camisa número 4 O xerifão do Lauzani ali, o Adilson Adilson, portanto, cartão amarelo pendurado E além disso, uma ótima chance para o Pesca que nada Quem vai pra cobrança é o Tampa Mas também tá na bola ali o Dedeu O Dedeu bate muito bem na bola Tampa e Dedeu na bola A barreira tá se formando Orientando ali o Ronilson, a barreira do Lauzani 1 para a equipe do Lauzani 0 para a equipe do Pesca que nada Chance pro Pesca que nada Tá mais pro Dedeu Dedeu já tá mais pra bola ali do que o Tampa Juiz vai autorizar a cobrança Dedeu na bola Vai Dedeu, autorizado Atenção, Dedeu bateu pro gol Bateu longe Passa por cima do gol Sem perigo para o Ronilson Pegou mal na bola, né, Macarroni? Pegou mal e essa é a primeira vez que tô mostrando o Ronilson na câmera ali Porque ele foi muito pouco exigido A equipe do Lauzani chegando mais vezes ao gol do Pesca que nada do que o contrário Tá jogando melhor e tá merecendo o placar de 1 a 0 Merecendo o placar de 1 a 0 Olha o chutão ali pra frente Ixi, calma aí Problema no áudio aí? No áudio Voltamos, agora tudo certo Lá veio Pesca que nada Roba a bola de novo Lauzani, Lauzani muito melhor no jogo O Márcio Careca sozinho aqui do lado esquerdo Pediu, recebeu Dominou ela Pôs no chão Vai pra cima da marcação Abrindo na esquerda com o Nuzinho Nuzinho sendo bastante acionado Vai fazer o cruzamento pra área A bola passou por todo mundo Abra lá da esquerda com o Juarez Juarez dominou Pesca ali no meio Tá marcando falta Já teve briga lá, Macarroni É, tá tendo briga lá Os ânimos um pouco esquentados ali O time que perde geralmente Fica um pouco mais nervoso Mas o Rocha que tá meio nervoso ali Tá, tá O Rocha aliás que é um armário É um armário Se é louco, eu não brigaria com ele nunca na minha vida O Renato ali Que também não é pequeno Também não é pequeno Eita Agora o Magroupa vai esquentar, hein Olha o Juizão, olha o Juizão Só observar É Professor também que põe o respeito O Juizão não é pequeno não, Juiz É É Ai, Juizinho Tem só uma correção aí É Neizinho e não Nuzinho É que a letra se fala assim Ah, não, não, é verdade A letra não, realmente não ajuda Sai daí, Nei Policiona aqui, sai daí Sai daí, caralho Mas o Caraca ali Conversando com o assistente Reclamando que sofreu falta em lance fora de jogo Mas agora segue o jogo Tudo resolvido, o cartão Pra ninguém ali, né Giovani? Ninguém Ficou só no papo Tá, vem Cleitinho Chega Vem ali o Camisa 11 Flávio pra tirar Márcio Careca domina Vai pra cima da marcação Tocou ali no meio Vai receber de volta não Procura tocar mais atrás de novo Com o Camisa 11 Flávio Flávio deixou aqui o número 9 O Rato Rato tocou Mais aqui a esquerda Quem recebe é o Márcio Careca Boa bola Vai pra cima da marcação Chega ali O Flávio A dois De lado Chegou no 11 Ali do Láuzano O Flávio acabou ganhando o lateral A equipe do Pesca Quinada Macarroni Cerca de 14 minutos Da primeira etapa Láuzani superior No jogo Merecendo a vitória, né? Superior Merecendo a vitória Apesar de que o Pesca Quinada Tá equilibrando um pouquinho A partida agora Mas eu acho que o Láuzani É favorito E é mais time também Olha a bola lá na esquerda Pro Juarez A bola muito forte Deu de presente Lateral pro Láuzani Já cobrado Juninho toca mais atrás No Rato Rato com Juninho Juninho vai dominar Boa bola no Rocha Autor do gol Foi derrubado E é falta Calma que eu tô apanhando Aqui da câmera Ô Giovani Aqui tudo certinho Não, aquela tinha dado Uma mexidinha aqui Mas tá suave É, não, não Falta pra equipe do Láuzani A bandeirinha A Alucina Loura Falta pra equipe do Láuzani Boa oportunidade O primeiro gol foi de cabeça A bola parada do Láuzani Mostrando ser muito efetiva Juninho na bola Lá na área tem o 18 Neizinho O Rocha autor do gol Também subiu o Amaral E o Camisão Quatro a Dilson Vai pra cobrança Juninho Bateu na barreira Na frente dele Na entrada da área Mas isso não aconteceu Se 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 minha mãe fosse Fosse homem Eu não tava aqui Então Não pode ficar só nesse Olha o Xandão Chegou ali Em cima dele A zaga do Láuzani Ele tocou mais atrás Pro 22 Carioca Carioca já acionou Camisa 10 O Dedeu Recupera o Láuzani Novamente E a defesa do Láuzani Se mostrou muito sólida Márcio Careca Deixou com o Juninho Juninho abre aqui na esquerda Pro Flávio Flávio dominou De novo no Márcio Careca Agora ali pelo meio Topou no Rato Láuzani vai tocando bola Agora quem dominou Foi o Flávio Flávio com o Rato Rato domina Vem aqui pela esquerda Abre pro Márcio Careca Tem a chance do cruzamento Márcio Careca Jogou a bola lá na área Não tinha ninguém No segundo pau O Juarez vai dominar Lá pela esquerda Apertado pelo Rocha Juarez prefere dar o chutão A bandeira tá marcando Saída de bola Saída de bola ali Do Juarez Lateral pra equipe Do Láuzani 17 minutos Da primeira etapa É agora o Ronilson ali Fez aquela serinha básica Foi devolver a bola Fez que ia devolver Mas jogou fraquinho ali E aí o Ronilson Deu o chutão ali Lateral Não, o Ronilson Fez a A acera O Roberto Santos Que deu o chutão ali Isso, obrigado Lá vem a equipe Do Láuzani Bela Troca de passes Olha a bola pro Rocha E o canconezinho Vai disputar Chega ali O Dedeu pra recuperar A bola pra equipe Deu pesca finada Leitinho domina Fez o giro Foi pra lá Foi pra cá Tenta abrir espaço Limpar o lance Ele começa tudo de novo Com camisa 22 Do Carioca Carioca mal O Carioca deu de presente Pro Láuzani Boa bola pro Neizinho Neizinho bateu pro gol Bateu de dedão Bateu de dedão A bola passou por cima Sem perigo Para o goleirão Dida Mateus Sem perigo nenhum Foi muito mal O Neizinho agora Tinha a oportunidade De fazer talvez O segundo gol pro Láuzani Mas pegou errado na bola 18 minutos Da primeira etapa 1 para o Láuzani 0 para o pesca finada Xandão Xandão Deu jogo de corpo Nas costas Do Tampa Falta bem marcada Falta bem marcada O Rocha Usou o ombro Porém foi nas costas Não foi no ombro do adversário Isso configura a falta Falta pra equipe Do pesca que nada mais Uma chance do Dedeu finalizar Boa bola ali A falta de frente pro gol O Ronilson orientando a barreira Pediu 3 homens Só 3 homens É perigoso em Macarroni É perigoso Agora que vai pra bola É o Dedeu Ele que Camisa 10 Tem aquela coisa Da técnica Da falta E agora chegou ali Também o Juarez Mas é Tá mais pro Dedeu a bola Bateu ali A bola explodiu Na defesa Caiu lá embaixo Aqui é o banco O papel caiu lá embaixo Tem que você pegar Não, tem que dar a volta Lá vai Juninho Tivemos um probleminha aqui Mas a gente vai tentar segurar Provelo de vento Juninho tocou Ainda bem que foi do Lausanne Mas os caras mais conhecidos Boa com o Lavião Lá atrás Acho que não precisa não Não precisa não Bola lançada ali Em direção número 8 O Rocha Precisa não Precisa não Precisa não? Precisa não O narrador aqui é Lembora Lembora boa Firmeza Lá vem Cleitinho Cleitinho faz o giro Ali na intermediária Procura alguém pra passar Tocou no Dedeu Dedeu deixou com o Tampa Tampa jogou ali Já chegou a marcação do Amaral Boa bola aqui com o Carioca Carioca deixou pro Tampa Tampa vem avançando Pela intermediária Procura alguém pra passar Deixou com o Dedeu Dedeu tocou ali No Roberto Santos Foi derrubado E é falta Falta ali Do Adilson Em cima do Roberto Santos Muita reclamação Por parte do Lausanne Macarroia Muita reclamação Reclamaram agora Alegando que toda hora Ele dá falta O Rodrigo Santos O Roberto Santos Desculpa É É um cara que sabe Usar muito o corpo Ele tá toda hora Lá Enchendo o saco Da defesa É muito difícil De marcar ele Geralmente tem que Apelar pra falta E mais uma falta Mais uma chance Pro Pesca que nada E a terceira falta Perigosa Com chance de gol Nas duas primeiras O Dedeu desperdiçou Um ele chutou pra cima Outro ele chutou na barreira E agora aí Tem a oportunidade De surpreender O goleirão Ronilson Mas chegou ali também O Tampa dessa vez Com a perna esquerda Mas o Dedeu Que tá ajeitando a bola Segue um a zero Pro Lausanne Vamos chegar Na marca de 21 minutos Desta primeira etapa Um para o Lausanne Zero para o Pesca que nada Agora tem um, dois, três Quatro homens Do Lausanne na barreira Mais o Roberto Santos Tá ali pra atrapalhar O goleirão Ronilson O árbitro vai autorizar A cobrança Vai Dedeu Dedeu ou Tampa Vamos ver Atenção autorizado Vai pra bola O Pesca que nada Dedeu Partiu Bateu pro gol Na barreira Desvio Ronilson A bola foi desviada Pelo Adilson Depois de bater na barreira Quase surpreendeu O Ronilson Quase foi gol contra O Macarone Quase que foi um gol contra Ali Um desvio meio estranho Mas o Ronilson foi muito bem E conseguiu agarrar a bola Chegando agora O Jovanel Os 20 minutos de partida E um a zero Aí né Um a zero Para a equipe do Lausanne Poderia estar mais gols Poderia estar uns dois a um Um três a um Quem sabe Muita falta de perdiçada Da equipe do Pesca que nada Essas faltas frontais Ali realmente Se o Dedeu Tivesse caprichado Poderia no mínimo Estar empatado Porque realmente Três chances ali Ele acabou desperdiçando Olha ali A bola recuperada Pelo Lausanne Juninho Juninho topou ali Número 11 O Flávio Flávio abriu na direita Quem recebeu lá E vai fazer o lançamento É o Adilson Adilson abriu Que na esquerda Com o Marcio Careca O Marcio Careca Vai pra cima da marcação Ele prefiriu segurar a bola Apareceu ali o Neizinho Neizinho dominou Com dificuldade Xandão já chegou ali Na marcação O Marcio Careca O Marcio Careca vai pra cima E o Cleitinho Foi muito bem no lance Ganhou a dividida E ganhou a lateral Muito bem ali O Cleitinho O lateral foi muito pronto O Pedro Pesca que nada É verdade E agora O O Xandão ficou O Xandão ficou meio bravo ali Com o Marcio Careca Porque o Marcio Careca Jogou a bola pra longe Mandou ele Pra aquele lugar Mas normal né É Giovanni Troca de elogios No futebol Olha a bola boa Bola lá pro camisa 7 Mariano Mariano tentou O passe pro Roberto Santos Mas ele não alcançou Quase Quase O Pesca que nada Chegou O Macarone Quase Quase que o Pesca que nada Chegou Eu queria fazer uma pergunta O Giovanni O Roberto Santos É um cara que partiu Toda hora do jogo Tem outro Roberto No Pesca que nada No Pesca que nada Não Não tem Então não precisa falar Os dois nomes Às vezes o cara O nome que é o outro Roberto Carlos Não Tô brincando Tô brincando É E dentre outros aí Se o cara colocou Roberto Santos O Flávio Caça-Rato É Então Caras imortalizados aí No futebol É isso aí Olha o lançamento aqui O Índio O Índio dominou Botou no chão Boa bola lá na frente Pro Rocha Rocha fez a proteção Fez o pivô Tocou no Neizinho Neizinho dominou Passou o pé em cima da bola Quase deu de presente Não parece que nada Pro Cleitinho Bola aqui com 11 Flávio Flávio lá na direita Com a Dilson A Dilson que tá pendurado Tomou o cartão amarelo Tocou no Juninho Boa bola no Juninho Juninho já deixou Com o Rato Alto domina Vem avançando Até o campo de ataque Agora recebeu ali o Flávio Marcio Careca passa Igual um carro Flávio vai arriscar Direto pro gol Defendeu o Dida A finalização de longe Do Flávio A bola acabou indo fraquinha Pro Dida Né o Macaul Acabou indo fraquinha Mas foi uma defesa Meio arriscada ali O Dida Dois tempos É E lá vem o Pescaquilhada Boa bola lá na esquerda Atenção vai fazer Mariano Tribulou goleiro E lá vem o Pescaquilhada Mariano O Pescaquilhada Ficou no chão Ficou no chão Se eu falei que ela não tinha aparecido muito Agora que teve a chance de aparecer Não apareceu Então Falta pra equipe do Lausanne Dedeu Olha o Pescaquilhada Olha o Pescaquilhada Até não viu Não percebeu que o companheiro Não percebeu que o companheiro estava lá atrás Ele também me deu pra ouvir Se teve a comunicação Né Deles Justo o placar né Giovanni Justo o placar O jogo muito igual Das duas equipes Olha o Juninho Tentou o lançamento Contou bem o Juarez Agora quem recebe é o Dedeu Dedeu vai pra cima da marcação Tem liberdade lá pela esquerda Agora chegou o Indy em cima dele Dedeu tentou o passe Bola bloqueada Recebeu de novo ali o Flávio Flávio domina Vai pra cima da marcação Ele tenta abrir o espaço Vai avançando também de campo Abre aqui na esquerda Com o Márcio Careca Tem liberdade pra avançar o Márcio Careca Vai ganhando espaço Ali o time do Lausanne Mais atrás com o Rato Rato domina Procura alguém pra passar Tá todo mundo marcado Ele achou o Flávio Flávio dominou Procurou alguém Agora abre tudo lá na direita Com o Gavião Gavião vai fazer o cruzamento Pra área Belo cruzamento Mas não tinha ninguém na área Afasta ali o Xandão De qualquer maneira Flávio Olha o domínio do Flávio Que domínio hein Belo domínio do Flávio Deixou ali com o Juninho Juninho dominou Com a esquerda Canhota É perigoso Tocou lá no Neizinho Neizinho fazendo o lado direito Agora Vai tentar fazer o cruzamento Descolou o cruzamento De novo Não tinha ninguém De novo o Xandão Afasta Agora tenta ganhar a segunda bola A equipe do Pesca Quinada Vai voltar ali Boa bola Quem domina ali É o número 11 O Tampa O Tampa tocou o Mariano Mariano autor do gol Da equipe do Pesca Quinada Dribou com o Arscareca Bela jogada do Mariano Deixa mais atrás Com o Xandão O Xandão dominou Agora topou no campo O Tampa devolveu Pro Xandão Não se entenderam Pediu desculpa ali O Tampa Acabou não se entendendo Ney Macarroni É falta de entendimento Falta de entrosamento Entre os dois ali Mas segue o jogo Já tá armando O seu ataque A equipe do Nausane 27 minutos Da primeira etapa Um para o Ausane Que abriu o placar Com o Rocha E depois Um para a equipe Do Pesca Quinada Que empatou Olha o Mariano Acabou a bola Para o Neyzinho Devolvendo o Mariano Ele conhece bem O lado do campo Pode fazer o pisamento Pisou ali em cima da bola Chegou já a marcação Em cima dele Deixou o Neyzinho Neyzinho procura alguém Para passar Não achou Tô com mais atrás Do Rato O Rato vai fazer A inversão de jogada Lá para a direita Com o Gavião Que tá sozinho O Gavião dominou Pôs no chão Vai fazer o pisamento De novo não Bola veio por baixo Foi mal o Gavião Nossa Mas pra quem que ele tocou ali Nem faço ideia Ele na verdade Não entendeu a movimentação Do Rocha Tentou um toque ali no Rocha Mas não se entenderam Também os dois Recupera a bola Pesca Quinada Vem o Tampa Tampa abri na esquerda Com o Juarez Juarez agora avançando Um pouco ao campo de ataque Ele que não tava subindo muito Boa bola no Dedeu Dedeu deixou atrás Chegou ali o Amaral Para fazer o corte O Índio dominou Meio estranho ali Parecia que batou na mão O árbitro mudou seguir Bola com o Flávio Flávio domina Vai pra segunda Vagação Ele pintou o primeiro Achou ali o Neizinho Pelo meio Neizinho vai fazer o lançamento Lá pela direita Com o Juninho Chega bem o Tampa Pra interceptar A ideia foi boa né Macarone Mas o Tampa tava atento No lance No lance A ideia foi muito boa Mas ele não contava Que o Tampa ia estar Tão inteiro E atento no lance E veio o contra-ataque Do Pesca Quinada Lá vem Mariano Mariano ganhou ali Passou de um De dois Chega Márcio Careca No bote Belo bote Recuperação ali Do Márcio Careca Recuperando a bola Para a equipe Do Lausanne Toque no Juninho Juninho recebeu ali A proteção Do Juarez Ganhou lateral A equipe Do Lausanne Na verdade foi falta Foi falta Foi falta Eles acharam Que tinha sido lateral Mas o Juninho Já pegou a bola Cobrou E agora já perdeu A bola De novo Lausanne começou Muito bem Mas agora parece Que tá mais perdido No jogo Pesca Quinada Tá tocando mais a bola Nesse momento Tem a posse de bola De jogo Lá vem o Xandão Xandão dominou O banco Já tava encalmando Com ele Ele pediu calma Xandão tocou Esse é o Xandão Parece que o tiro Com o banco Deleu Deleu O Lausanne Da liberdade Não parece Pra Quinada Tocar a bola Cretinho Cretinho dominou Jogou lá no Roberto Santos Foi derrubado Cavou a falta Essa sinceramente Eu acho que cavou Essa eu acho que Não achei falta Até recebeu uma carga Do Indy ali Mas não foi suficiente Pra derrubar Mas eu acho que Essa não foi falta não Cavou a falta E mais uma falta frontal Em direção ao gol Do Ronilson Mas tá meio longe Agora tá meio longe Tá um pouquinho longe ali Mas eu acho que se caprichar Tá aí Ah não sei Se fosse um canhoto Que batesse muito forte Na bola Aí Vamos ver aí se o Dedeu Aliás o goleiro Fica bem pra direita Ali do gol dele Se ele conseguisse Se meter bem ali Na... Se fosse o Neto Se fosse o Neto Na bola assim O Dedeu vai pra cobrança Três aulas na barreira Chance pro Pesca que nada Ele vai tentar direto De novo E a bola novamente Vai pra cima do gol É tiro de meta Tentou ali o Dedeu Vamos chegando A marca de 30 minutos A reta final Dessa primeira etapa Macaoni Sua opinião Sobre o jogo Ah Giovanni Não foi um jogo ruim não Eu tava esperando um pouquinho mais Começou muito bom Ficou meio Meio morno depois Mas são duas boas equipes Duas equipes que estão brigando De igual pra igual O resultado justo E jogo bom Jogo bom Lá vem a equipe do Lausanne Na troca de passe Juninho Dominou dentro da área Se atrapalhou um pouco Com a bola Xandão disputou Juninho ganhou E o árbitro falta Falta de ataque Do Juninho Usou o braço Ali em cima Do Xandão E o árbitro Marcou a falta Mas o que você achou Do Lino Olha eu não achei falta não Sinceramente Agora tá meio complicado Pra ver Mas Ah não Consegui aqui ó O que é isso Xandão ficou sentindo ali Eu não achei falta De primeiro momento Mas como essa câmera É muito boa Eu consegui pegar o momento Dá pra ver no replay Se foi ou não Se eu tô falando besteira ou não É daqui Eu confesso que Parece que o Xandão Usou Perdão Juninho Usou bastante o braço Ali em cima do Xandão Mas também não sei Se foi pra tudo isso A árbitro que o marcou Não tem conversa Falta já cobrada ali Pro Xandão O Xandão tá se recuperando ali Teve que correr Atrás da bola Conseguiu pegar o Xandão Xandão tocou lá no meio Com o Tampa Tampa recebe Vai pra cima da marcação Passou pra cima da bola Tocou pro Carioca Carioca no círculo central Vem avançando Deixou com o Dedeu Dedeu jogou lá na frente Pro Mariano Mariano dominou Bola rebatida Vai sobrar ali Marcio Careca Vai disputar com ele Roberto Santos Marcio Careca dominou Fez a proteção Vai tirar feio Saiu com qualidade Marcio Careca Lindo Dribble Ai, 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 ai Em cima do Mariano Experiente Marcio Careca Tocou no Juninho Juninho toca mais atrás Quem recebeu foi o Rato Rato abre lá na direita Com o Gavião Gavião vai avançando Gavião apareceu pouco Deixou a bola pro Neizinho Neizinho recebeu Tocou mais atrás Para o Índio E de pé de calma Pediu aproximação de alguém Ele devolveu no Neizinho Neizinho vai avançando Pelo lado direito Boa bola Atenção Tocou no Rocha Rocha ao topo do gol Tocou no Gavião Gavião lá na frente Fazendo ali Uma ponta direita Vai fazer o cruzamento Para a área Chega ali Para cabecear O zagueirão Ticão Ticão afasta A bola volta para o Juninho Juninho deixou com o Rato Rato tocou Boa bola aqui no 11 Com o Flávio Flávio vai para cima Tocou no Marcio Careca Marcio Careca deixa de novo Para o Flávio Vai bater para o gol Bateu mal Bateu mal Mas a jogada foi boa Né Macaoni Bela troca de passe Ali o Marcio Careca Deixou para o Flávio Ele acabou chutando Isolou a bola Tiro de meta Para a equipe do PES A jogada foi boa Mas o Flávio não conclui ela muito bem Flávio que não está muito bem Dentro do que se espera dele Eu acho que tem nomes aí no Lausanne Que poderiam melhorar bastante No segundo tempo Como o Juninho E o Flávio por exemplo Verdade O Juninho está um pouco sumido do jogo Quase não está finalizando Né Macaoni É que esses caras que são muito bons A gente espera sempre muito deles E quando eles não voltam bem Parece que eles não jogaram Parece que eles foram mal Mas Está na média É a exigência que é maior E mais Quando o time não está bem Você vai cobrar outro cara Que espada Não vai cobrar outro cara Que não joga A gente exige Que eles sejam acima da média Mas na verdade Está todo mundo Nesse nível Na média Que eu quis dizer Lá vem aí Tudo com essa Aqui na tampa A tampa deixou com o Juarez Se desentendeu Com o Juarez Eu não estou vendo Ninguém aí Que está Destoando Assim Do nível Sabe Às vezes A gente espera Esse cara Que faça o diferente Na verdade O Gavião dominou Deixou a bola com o Juninho O Juninho dominou Fez a proteção Procurou alguém para passar Passou para cima da bola Tocou lá na frente Boa Bola para o Rocha Lá vem o Rocha Passou aqui na esquerda O Rato sozinho Mas que passe ruim do Rocha Ele sentiu ali Será que ele sentiu mesmo Ou foi aquele Ou sentiu vergonha Exatamente Porque o passe foi péssimo Mas ele está colocando A mão ali na posterior Direita Caído ali no chão O Rocha Deve ter Deve ter pego ali Por isso que o passeio É um pouco mais fraco Não foi tão bem E aí vai entrando ali Em campo O treinador Ele volta de lesão Esse jogo Está voltando de lesão Aí o Rocha Então a nossa produção Aqui O Gaviãozinho É o Gaviãozinho Que deu a informação Qual que é esse nome O Gavião também É o Gaviãozinho Gavião Qual que era a lesão do Rocha mesmo? Não sei Eu só sei que ele voltou de lesão ontem E vai jogar hoje Boa, boa Então o Gavião Que isso Pode ser repórter já Já pode trabalhar na produção aí O Gavião Dando informação pra gente Que está voltando de lesão Então acho que não é Miguel não Deve estar sentindo a mesma rocha 34 minutos 35 agora Então o árbitro vai Já já vai Apitar o final do primeiro tempo Um para o Lausanne Um para o Pesca Que nada Novamente Macarroni Deu seu parecer aí Se mudou alguma coisa Desde o seu último comentário Não, não Passou uns dois minutinhos só Acho que não mudou muita coisa não Acho que vai mudar Foi um cinco Acho que vai mudar Mais no segundo tempo Aí o Rocha Saindo machucado Pelo visto Não estava preparado Para voltar Da lesão Está sentindo muita dor Ali o Rocha Você vê que é legal Que a equipe do Pesca Que nada ajudou ele E quem está entrando aí O Pitico Pitico Então portanto Camisa 19 em campo No lugar do Rocha Rocha que fez o gol Deixou o dele E acabou saindo Do jogo machucado Bola e jogo novamente Estamos esperando o árbitro Para o final do jogo Agora que é o número dois O Nado Nado fazendo a lateral direita No lugar de Xandão Não parece Parece que o Xandão saiu do jogo também Isso mesmo E aí o árbitro levanta Os braços Final De primeiro tempo Um para o Lausanne Um para o Pesca Que nada Daqui a pouquinho A gente volta Vai dar um famoso corte Para beber aquela água E daqui a pouquinho A gente volta De novo para o segundo tempo Valeu Macarone Valeu Voltamos para o segundo tempo E a bola está em jogo Aqui na Arena Lausanne Pesca que nada Um Lausanne também Um Jogão aí no primeiro tempo Vamos ver se nesse segundo tempo Mantém o nível Lá vem a equipe do Pesca que nada Com o Tampa Tampa abre aqui na esquerda Com o Juarez O Juarez vai tentar fazer O lançamento lá para a área Tentou o cruzamento Apareceu bem para cortar Ali O Jogador da equipe do Lausanne Abre lá na esquerda Com o Márcio Careca É o 19 né Que entrou É o Pitico né Que entrou no lugar do Rocha No final do primeiro tempo O Rocha saiu sentindo a posterior Não voltou também Da lesão Na verdade ele não Ele quase voltou Mas Sentiu de novo ali Não conseguiu dar segmento ao jogo Entrou o Pitico no lugar dele É isso aí Lá vem a equipe do Pesca que nada Maria na altura do gol Vai para cima Ali do número 13 Da equipe do Lausanne Ele abre na esquerda Com o Juarez Juarez pode fazer o cruzamento Para a área Fez o cruzamento A bola passou por todo mundo Vai sobre a Márcio Careca Na esquerda Número 13 do Lausanne É o Alex Então portanto o Alex É outra substituição Não está em campo E olha o Márcio Careca Fez fila Jogou a bola no meio Com o Flávio Flávio dominou Vai fazer o lançamento Chegou muito bem Ali O zagueirão Renato Para interceptar o passe Porque esse passe Ia no pé Aqui do Neizinho Ia no pé Ia no pé Corte providencial Como gosta de dizer o Félix Ali E agora Acho que o Pesca que nada Voltou um pouquinho Mais ligado Um pouquinho assim Mas Com vontade de com o ataque Primeiro lance Os caras já deram O lançamento ali Ah pegou o papel Aí sim O cara não está ligado Mas A gente trampou assim Os papelzinhos aqui Tá ligado Você acha que a gente Conhece todo mundo Assim Você acha que é fácil Volta para a equipe Do Pesca aqui Você acha que é fácil Mas passa uma coisa Estou fazendo tanto jogo Do Lausano Que eu conheço Mais jogadores do Lausano Do que do Vasco Por exemplo Só um exemplo Você vê os caras do Vasco Você fala Nossa quem é esses caras Do Pão Você nem conhece Olha o Dedeu Mais uma vez vai para a bola Mais uma chance Para o Pesca que nada Dedeu bateu Na barreira Olha eu Não sou técnico Do Pesca que nada Mas eu acho Que o Dedeu Não vai fazer gol De falta É Fala para alguém Não é possível Que no time inteiro Não tem um cara Que sabe ter falta Um pouco melhor Dedeu Se ele é muito bom Comprador de falta Hoje não está Muito bem não É o Dedeu Devendo um pouquinho Nas bolas paradas Teve muitas chances No mínimo umas quatro E não aproveitou Nenhuma O Lausanne Boa bola no Rato Rato tocou no Neizinho Deixou para o Alex A bola foi muito forte Recupera a equipe Do Pesca que nada Juarez Juarez toca no meio Com o Mariano Fez um dois Recebeu de volta o Juarez Juarez domina de novo Com o Mariano Mariano começa a tudo De novo Bola no Tampa Bola pira Igual Zaná Fogueira Recuperou o Lausanne No campo de ataque Neizinho Neizinho vai para cima Da marcação Divideu Ficou no chão Tampa Neizinho Neizinho vai para cima Pode fazer cruzamento Para a área Chega ali O Renato Para interceptar E jogar a bola Para escanteio Escanteio para o Lausanne Agora Giovani Já cobrou Escanteio curto ali Olha o escanteio Curto para o Alex Jogou mais atrás Para o Rato Rato vai fazer O cruzamento Renato para afastar Lá vem o contra-ataque Cleitinho Cleitinho botou a bola No chão Chega ali o Flávio Tudo valendo Tudo na bola Agora o Cleitinho Ficou no chão Boa bola ali Sabelou a equipe Do Lausanne Vem Flávio Vai arriscar de longe Na trave A bola voltou de novo Agora fraquinha E chutaço do Flávio A bola caprichosamente bateu no travessão Ia ser um golaço o Macarrone Ia ser um golaço ali o Giovani O Flávio deu uma porrada ali Pegou meio que de rosto Com a parte meio externa assim A bola ia no ângulo O que é isso? Mateu muito bem na bola O goleirão Se esticou todinho Não achou nada Mas ela pegou no travessão Segue um para o Lausanne Um para o Pesca Quenada Juninho Juninho tocou lá no Flávio Flávio vai pra cima da marcação Ele é jogador muito perigoso Bate muito bem na bola Abriu aqui na direita com o Alex Alex voltou no chão Vai pra cima da marcação Ele entrou no lugar do Gavião Jogou atrás Boa bola Chega o Renato Zagueirão Renato Muito bem Agora o Pesca Quenada Vem pro contra-ataque A bola no Mariano Ele voltou na frente Passou do índio Opa Falta E vai pintar Tem que pintar o amarelo O índio puxou ali O Mariano O Mariano que deixou o índio Na saudade E em direção ao gol Falta bem marcado E cartão bem aplicado Cartão bem aplicado O índio chegou atrasado ali Forte demais no Mariano E o Mariano Olha, não é pelo gol não Mas o Mariano pra mim É o melhor jogador Do Pesca Quenada Pelo menos hoje Porque Ele é todas as mãos No ataque com ele Corre Tem brilha de área É habilidoso Quebra a marcação Muito bom jogador o Mariano Mariano realmente É um jogador muito agudo Sempre tá Criando chances de gol Oportunidades de gol E lá vai Falta pro Pesca Quenada Quem tá na bola é o Tampa Agora chegou o Dedeu de novo Deixou o Tampa pro Dedeu Cobrou curto Tocou a bola ali no Mariano Mariano de calcanhar Cortou Mas ficou desatento A defesa dele Foi derrubada E a nova falta Falta agora do Flávio Em cima do Tampa Falta pra equipe do Pesca Quenada Mais uma chance Essa sim tá longe Essa tem que jogar na área Vou cobrar curto Quem tá se posicionando ali Novamente o Dedeu O homem das bolas paradas Da equipe do Pesca Quenada É, não entendo porquê ainda É porque, olha Eu roubo a... Não, não é nem criticando assim Mas não foi bem Lá vai o Dedeu O Dedeu tentou direto Bateu Nossa Eu queria De novo ele conseguiu acertar a barreira Com apenas o homem Olha o lançamento aqui pro Juarez Na esquerda Ele deixou ali Pro Dedeu Dedeu não entendeu Dedeu não tá bem a partir Do Camisa 10 Pesca Quenada Olha o contra-ataque Juninho Juninho dominou Fez a proteção Tocou boa bola Lá na esquerda com o Alex Alex domina Deixa pro Márcio Careca Márcio Careca ainda não tinha aparecido Nesse segundo tempo Boa bola pro Alex Alex domina lá pela esquerda Cleitinho tá em cima dele Ele vai fazer o cruzamento Tentou cavar uma falta Ali não foi absolutamente Nada, né Macarrão? Não foi nada Nada E o Giovani O Dedeu já errou Umas oito faltas ali E eu queria ter a confiança dele Porque daí ele ia bater Que isso Não, e o curioso é que ele acertou a barreira Quando tinha três, quatro e um jogador Todas as faltas foram na barreira Ou pelo menos a maioria É, ou foi a barreira ou foi por cima O bola saiu ali Tiro de meta Sete minutos dessa primeira Dessa segunda etapa Um para o Lauzani Um para o Pescaquinada As duas equipes querem A vitória não interessa O empate Lá vem a equipe do Lauzani Tentando progredir Para o campo de ataque Quem dominou foi o Rato Rato abriu lá na esquerda Com o zagueirão Amaral subindo ao campo de ataque Deixou com o Márcio Careca Márcio Careca tentou organizar o time Tocou no Alex Alex tocou Perdeu a dezenove É o Pitico Tocou confundindo Alex é o treze Pitico dominou Ele disputou A bola sobra Para o Pescaquinada Cleitinho abre na esquerda Boa bola Para o número vinte e dois Do Pescaquinada Que é o Carioca Carioca lançou aqui Dominou o Juarez Juarez Pôs no chão Vai pra cima Deixou com o Carioca Carioca vem buscar ali Tentando mal time Tocou no círculo central Para o Cleitinho Cleitinho abre aqui na esquerda Com o Tampa Tampa mais aqui atrás Procura alguém pra passar De perna esquerda Ele tocou ali no Mariano Mariano não conseguiu A bola sobra Para o Pescaquinada O time do Nelson Tá desatento Vem o Juarez Tocou no Tampa Tampa pode fazer o cruzamento Ele preferiu Toco pro Roberto Santos Foi empurrado A disputa de bola E olha o que tá marcando Falta Falta do Roberto Santos Em cima do Adilson Mas eu achei Que ele inverteu Aí o Calma Ah, eu não entendi direito O que tava acontecendo Cara Eu nem entendi Foi o nosso Bem estranho ali E olha o Pescaquinada Recuperando a bola No campo de ataque Tá abelou ali Márcio Careca Agora fez a falta E o Dedeu Vai bater pro gol Ainda mais Ele que sofreu a falta Ele ia fazendo Um dois Com o Mariano E essa é na cara Do gol Márcio Careca matou Fala aí Você sabe num jogo desse Quando que eu iria Me voluntar pra ir na barreira Mas nunca Nunca que eu ia pra barreira Eu tô brincando Que isso O cara vai me cobrar Depois Não esquece que os caras Assistam É Não, que isso Tudo brincadeira Fica só no campo É, óbvio Se ele meter um golaço de falta Eu vou falar Um baita golaço Entendeu? Exatamente Melhor forma de calar a boca É, é É, mas é isso aí Tomar a carne a boca Lembre que sempre é da hora Gol de falta É, é, é É, é Perigosíssima Mais uma pra equipe E sempre ele na bola Dedeu Vai pra cobrança Dedeu Mais uma chance Dedeu Vai jogar na... Agora ele cruzou A bola passa Pelo Mariano Cruzamento pro Mariano Ali Se ele fosse uns 10cm mais alto Ele pegava essa bola Não, mas só 10cm a mais Você quer? Achei que você ia falar 1 ou 2 Mas 10 5 vai É, vai Só um pouquinho de cabelo ali Também Pra ajudar o Mariano Se a cabeça dele for um pouco maior Um para o Lausanne Um para o Pesca final Da 10 minutos da segunda etapa O jogo vai se encaminhando Pra metade da segunda etapa Olha o Neizinho Neizinho dominou Pediu a bola aqui na direita O Alex Alex deixou pro Juninho Juninho vai pra cima da marcação Vem demais o Carioca Carioca tocou Mariano Mariano vai pra cima Pra cima dele o Adilson Ele já jogou ali Pô, a bola pro Dedeu Dedeu vira tudo lá na direita Com a camisa de número 2 Do Pesca que Nada O Nado O Nado vai fazer o cruzamento Subi de cabeça A bola vai pra fora Pra fora Tiro de meta Boa chance pro Pesca que Nada Boa chance pro Pesca que Nada Pesca que Nada Que tá um pouco melhor na partida agora É um grande time É o antigo 9 de Julho Né São dois muito bons times Mas o Pesca que Nada Agora tá jogando melhor Vai jogando melhor Mesmo Pesca que Nada Mas eu não passo Juninho é muito perigoso Ele é letal Tocou a bola no Neizinho Recebe aqui pela direita Pode ir pra cima O Neizinho Tocou muito mal Não, perdão Tocou bem Eu fui mal na ração Agora recebe lá pela esquerda Márcio Careca Pode fazer o cruzamento Tem o Cleitinho em cima dele Márcio Careca Fez o cruzamento A bola foi direto pro gol Dida Os cruzamentos do Márcio Careca Sempre muito fechados Só em direção ao gol de novo O Dida tá mal É E o Dida que continua esperto Porque o Márcio Careca cruza Mas ele Olha esse canteio cobrado A bola desviada Chega A marcação Bateu pro gol Gol É do Lausanne Pitico Pitico Camisa 19 Jogou a bola na gaveta Pra colocar o Lausanne na frente de novo Agora o Lausanne tem dois O Pesca Quinalda tem um Macarone É, agora Gol do Pitico Eu fiquei tão tenso ali na hora do jogo Que eu nem filmei direito Mas deu pra pegar Deu pra pegar Tomei um susto Falei Meu Deus Eu não peguei Mas foi Eu tava falando Falando e falando Pra caramba Do Márcio Careca Do Cleitinho dele É isso aí Mas tem a narração Tá bom? Ah, com certeza Dá pra imaginar E agora foi derrubado ali Vai tomar cartão amarelo Não, mas deu pra pegar sim Pode ficar tranquilo Ah, então tá suave É isso aí Cartão amarelo pro Carioca Que fez a falta do Pitico Autor do gol Pitico não É isso mesmo Foi o Pitico É, quem tomou o amarelo aí Foi o Carioca ali, né? Falta a cobrada pelo Lauzani Olha o lançamento Em direção ao Neizinho Vai disputar a bola ali Com ele o Nado Nado jogou pra escanteio Escanteio pro Lauzani Sempre uma jogada perigosa Já fez o gol E na outra o rebote Gol do Pitico Começou no escanteio também Neizinho vai pra cobrança Escanteio Vai jogar a bola na área Chega ali todo mundo Os grandões daqui do Lauzani Flávio Amaral Olha o cruzamento do Neizinho Em direção ao Flávio de cabeça A bola foi pra fora Tiro de meta Jogada, bola parada É sempre complicada Pra equipe do Lauzani, hein, Macarone? Sempre complicado ali Agora você me ajudou aqui A mexer na câmera Muito obrigado aí, Giovani Às vezes eu apanho mesmo Da câmera Fazer o quê? Faz parte, faz parte Renato Tocou aqui no Juarez Juarez deu de presente pro Rato Rato dominou o Juarez Bellot Carrinho O árbitro entendeu Que foi falta Eu achei que foi na bola Mas o árbitro entendeu Que foi falta Eu também achei Mas talvez o árbitro tenha marcado Porque ele ficou sentado Por um tempo Pode ser Bola já cobrada ali O índio O índio fez A virada de jogo Lá pro Márcio Careca Bela bola e o índio Márcio Careca posicionou Tocou ali no meio Para o Pitico O Pitico dominou Ela estranha Ali disputou Rato trabalhando Falta Falta do Pitico O árbitro aliás Tá pitando tudo Não é o Caroni? É Agora tá querendo controlar Bastante a partida Sendo bem rígido Porque ele tá sentindo Que a partida Tá tendo muita Muita discussão Muitos princípios de confusão Tá ficando meio descontrolado Tá ficando meio difícil de controlar E lá vem o Pesca Quinada Cleitinho Cleitinho topou ali Recupera o Lauzani E parece que a equipe do Pesca Quinada Sentiu o gol Né o Macarone É realmente parece Porque a equipe do Pesca Quinada Tava um pouco melhor no jogo Nesse segundo tempo O Lauzani fez o gol Olha o Pesca Quinada Lançamento Pode continuar Lauzani fez o gol E tá jogando um pouco melhor Agora Impressionante Como a minha língua é Eu falo que um tá jogando melhor O outro vai lá e faz o gol Aí eu falo que ele tá jogando melhor O outro vai lá e empata Tudo que eu falo vai acontecer ao contrário depois Já falei Começa a garoar aqui na Arena Lauzani Nossa Vamos olhar todos os equipamentos Não tem como ver na câmera aí Mas Começa a garoar aqui Na Arena Lauzani E olha o Pesca Quinada Com a bola lá na defesa Só protegeu Tiro de meta Pra equipe do Pesca Quinada E aí o Neizinho Se desentendeu ali com 22 Com a Rionca Tá falando que o Tignino Tá se retorcendo de dor ali E o Carioca já tem amarelo O Carioca já tem amarelo Mas não vai acontecer nada O árbitro já não Só vai ver o que aconteceu lá Mas Pô, vai fazer o que? Vai chegar no Neizinho O Neizinho vai falar assim Ah, o Carioca me bateu Ele vai dar amarelo pro Carioca Não tem como A Juninho tá conversando lá com o Carioca Abriu o braço Falando que ele tá errado Tira o Neizinho pra fora aí Agora no momento O Neizinho Número 19 Da equipe do Pesca Quinada Tá em campo Alteração aí Na equipe do Pesca Quinada Não consegui ver quem saiu Mas o Neizinho Tá em campo Parece que é o O Tampa que vai saindo Aqui pela esquerda Ele tá recebendo orientação Vamos lá Vamos lá Dois minutos aí parados Ei Juninho Ei Juninho Posiciona aqui Agora vai rodar aqui Ei Vai rodar aqui Ei Ei É dentro do time Aqui É verdade mesmo Não A Torrata Sai na frente Sai na frente Sai na frente Sai mais Sai dentro do banco Os caras aí Edu Faz minuto e meio Parado aí Só nessa daí Faz minuto e meio Bola vai ser recolocada em jogo Goleirão Dida vai dar o chutão pra frente Ali cobrando tiro de meta Cobrando direção O Ney que acabou de entrar Ele escorou de cabeça Marcio Careca Não quis brincar Deu o chutão pra frente Bola vai sobrar Luta e tocou no chão Pitica Pitica Dividiu com ele ali O Carioca ganhou a bola Boa bola pro Mariano Tocou no Roberto Santos Fez o giro Escapou um pouquinho E o dele A bola vai sobrar Afasta Amaral Afasta Amaral Muito bem ali Zagueirão da equipe Do Lausanne Mas o árbitro tá marcando falta Do Roberto Santos E aí novamente O jogador fica no chão Dessa vez o Amaral O jogo parando muito Nesse segundo tempo Magal 17 minutos É parando muito O jogo agora Não dá pra ver pela câmera ainda Que tá agaroando Não tem como Ali tá dando pra ver sim Tô focalizando ali na Na parte preta da arquibancada Que dá pra ver Dá pra ver sim Um pouquinho Mas não tá muito forte não É Daqui a pouco vai começar a engrossar Tomara que não esteja errado Vamos ver Vai cobrar ali Vai cobrar ali Afalta o goleirão A infração do Lausanne O Ronilson Jogou em direção ao Flávio Ele disputou de cabeça A bola sobra Lá na direita com o Nado Nado tocou no Ticão Ticão tocou Ali no meio com o Gleitinho Ele dominou Conseguiu domina A bola foi difícil Abriu aqui na esquerda Boa bola pro Tampa Tampa jogando de lateral esquerdo Ele fez a fita no primeiro Trouxe a bola pro meio Tá congestionado Tocou a bola Pra ninguém A bola vai sobrar Tranquila pro Ronilson 18 minutos na segunda etapa O Macarroni O seu parecer É Chegando a um pouco mais Da metade Do segundo tempo O Lausanne Assumiu um pouquinho mais Controle do jogo Depois do segundo gol O Pesca que nada Havia começado A segunda etapa Um pouco melhor E agora o jogo é muito igual O Giovanni Acho que qualquer um Tem chance de O Pesca que nada Tem chance de empatar E o Lausanne tem chance de ganhar Lá vem o Lausanne Vinha Recuperou a bola ali O Pesca que nada Bola com o Ticão na defesa Ticão tucu no Renato Renato fez ali o corte Já vai em direção ao ataque Boa bola de trivela Lá na direita Pro Nado Nado vem avançando Ele engatou a quinta E não parou mais Se atrapalhou A bola não pode fazer O cruzamento do Nado Nado fez o cruzamento A bola na direção A Roberto Santos Que cabeçada Horrível Do Roberto Santos Macarroni Cabeçada horrível mesmo Parecia que ele tava Tava de zagueiro ali E lá vem o Pesca que nada Dominou Boa bola na esquerda O Ney Atenção Ney Pode fazer o cruzamento Parou ali Boa bola pro Roberto Santos Pode chutar Não prefiro trocar mais uma Pro Dedeu Dedeu que sempre chuta Bateu Ronilson Ronilson Acabou vacilando o Pesca que nada Depois daquele chute do Dedeu Eu acho que tem que rolar a bola Pra ele bater na falta Porque foi melhor que todos os assuntos Que ele bateu Ele deu uma pancada agora Quase que foi gol Vai cair a dica pro time do Pesca que nada Vai cair a dica pro time do Pesca que nada O Rato passou bem do Rato O Ney Fintou mais um Pode fazer o cruzamento Ele tentou Toque lá pro Dedeu Dedeu deixou Boa bola pro Nado Nado tentou 1-2 E o Dedeu não tá bem realmente Mais um passe errado do Dedeu Olha o contra-ataque da equipe do Lausanne Tentou no lançamento Ligar ali o Neyzinho Escolou de cabeça Boa bola O Dedeu tá um pouco abaixo Né O Dedeu tá um pouco abaixo Ah Tem alguns jogadores que estão um pouco abaixo O Dedeu tá um pouco abaixo Juninho que tá sendo mostrado aí na tela Também tá um pouco abaixo É um ótimo jogador Mas o Dedeu não tá fazendo diferença O Flávio apesar de um chute na trave Também não tá tão bem Mas o cara caiu o rendimento Desde o primeiro tempo Então assim É O jogo poderia estar sendo melhor Poderia? Estão sendo melhor Porque tem uma brisa Uma brisa estranha Aqui na Arena Lausanne Que isso? Alguém E olha o pesco aqui NOO O NADO Não faz assim Que isso? O NADO chutou lá no vizinho Momento que algo não está me cheirando muito bem. Ave Maria, o que é isso, Jesus? Macaone, indignado, nunca vi uma coisa dessa. Nunca senti algo assim, na verdade. Nossa senhora, que isso? Segue, viu? Tem alguém comendo coisa morta aí, não é possível. Tiro de meta com o Gráudio, disputou ali com a Rio Alca, ganhou a bola. Juninho recupera para aquilo. Que absurdo. Se atrapalhou o índio, que feio. Recuperou o Pescaquinada. Olha a chance do Pescaquinada, a bola aqui na esquerda, Mariano. É só fazer, Tocu vai fazer! GOOOOOOOL! É do Pescaquinada! É do Pescaquinada! O Roberto só conferiu. Agora o Lausane tem dois! O Pescaquinada também tem dois, Macaone! É, agora o jogo empatado, dois a dois. Tem resultado merecido. Foi um golaço, né? Ótima bola do Leseu ali para o Mariano. O Mariano. Foi o Carioca. Foi o Carioca que tocou, desculpa. Foi a ótima bola do Carioca ali. O Mariano, que já tinha feito um gol e agora deu uma assistência. Melhor empatado também. Também acho. O Mariano tocou no Roberto Santos, devolveu para o Mariano. Dessa vez a bola foi muito forte. Vai sobrar para o goleirão Ronilson ali na área do Lausane. O Rato dominou, fez o giro ali em cima do Roberto Santos, foi derrubado. A falta está marcada para a equipe do Lausane, já cobrado. O jogo não para aqui no Lausane. Tentou o Rato ali, o toque perdeu a bola de novo. A equipe do Lausane não está conseguindo valorizar a posse de bola. Bola com péssica aqui, nada. Dida. Dida vai abrir lá na direita para o Nado. Nado dominou, procurou alguém para passar. Nossa, deu de presente ali para o Pitico. A sua reação foi muito sincera. Foi uma assistência. Foi um passe muito convicto para o time adversário. Domina aqui pela direita. Alex. Alex tocou no Juninho. Juninho vai para cima da marcação. Pedalou, fintou. Para cima tem dois. Aqui para o Alex. Alex tocou, boa bola para o Índio. Índio de novo para o Alex. Alex vai dominando. O Amarcio Careca vai buscar o jogo aqui no meio. Tocou de primeira ali, que passe muito mal agora. O Domingo 3 já lhe lançamento para o Dedeu. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Muito erro de passe, Giovanni. Muito erro de passe. Das duas equipes, né? É. É sério aí, professor. Tampa, Tampa. Aí o Carioca desaba ali, está sentindo as costas. Vai ser atendido o jogador do Pesca Quinada. 25 minutos, 2 para o Lausanne. 2 para o Pesca Quinada. Resultado, para mim, injusto até aqui. As duas equipes criaram, mas nenhuma foi superior à outra. Também acho. Houve alguns momentos em um período de 5 minutos que um atacou um pouquinho mais, o que o outro teve um pouco mais a bola. Mas, no todo a partida, até esses 25 minutos de segunda etapa, é um jogo muito equilibrado. Tem 10 minutos aí para decidir quem que vai ganhar. Mas, 2 a 2, é um placar bom para o jogo de hoje, por enquanto. Jogar um jogo bom. É um jogo bom. Entre Lausanne e Pesca Quinada, enquanto o Carioca vai sendo atendido e você vai vendo aí na nossa... É, na verdade, é que agora eu fui pegar o ângulo do Carioca e não ficou um ângulo muito bom aqui na câmera, né? Quando você ver a imagem, você vai entender. Não ficou uma coisa tão legal para se ver, não, mas... Agora, o auxiliar técnico, o cara... Esqueci o nome... Esqueci o nome da... O médico do clube chegando ali. Passagista? Não, é o primeiro Socorros ali. Vamos, WB, WB, vamos! E a bola vai voltar ao jogo. Bola lava o ataque com o número 15 do Lausanne, que acabou de entrar. Robson. Robson dominou graças ao Guiga Avião, aqui. E o 13 pro Alex. Guiga Avião em formação à primeira mão. Informação rápida aqui, no Guata Furthermore. E a bola pro Alex. Alex tocou em direção ao Robson. Foi com cuidado. Foi nada né,بحa onde? Olha,eu achei falta. Sinceramente. Eu achei falta também. Inclusive o banco do Lauzanne tá aqui inteiro reclamando aqui embaixo de mim. Então, eu não sou louco de contrariar eles. Tá certo, eu vou falar baixinho, porque eu achei que não foi nada. Não, mas brincadeira, eu achei um pouquinho de falta, sim. Tá meio pesca que nada, Mariana! Bateu muito o mal, Mariana, mas tá com moral, né, o Natalão? Tá com moral, tá com moral. Tá com moral pra arriscar, dessa vez é o valor. Não foi, tira direta pra equipe do Lausanne, já com bola. Marcio Careca. Marcio Careca vem avançando ali pelo lado esquerdo. Vai fazer o lançamento em direção ao Robson. Chega, Ticão, e ganha. Bola em direção ao Mariano, matou ela ali. Chegou bem Marcio Careca pra antecipar, mas a sobra de bola ainda do Pesca Quinaldo. A bola na direita com o Nado. Nado vai fazer o cruzamento pra ela, a bola desviada, sai o Ronilson. Ronilson saiu bem, e ó, o Pesca Quinaldo aparece mais inteiro no jogo. Rolinho mais acido. Ai, quase, ai eu não consegui pegar porque tá muito difícil aqui. Mas o Juninho quase que meteu o Ronil aí. Aí já ia ter valido a pena a aparência dele no jogo. Porque ia ser um Ronil muito burrito ali. E o povo gosta de Ronil, né. Gol, secundário. Ronil é o que importa. Flavine, Nade vem avançando, vai abrir lá na direita com o Nado. Nado domina, põe no chão. Chegou ali o Cleitinho, devolveu no Ney no círculo central. Ney vai pra cima do Indy, o Indy conseguiu recuperar a bola pro Lausanne. Olha o contra-ataque do Lausanne. Muito mal o passe, desperdiço contra-ataque. E agora é o Pesca Quinaldo que vem atacar. Olha a bola ali no Roberto Santos. Roberto Santos dominou, a bola escapou dele. Do joelho. Do joelho, é verdade. Não tá bom, pegando no joelho. Recupera o Lausanne. Muitos erros de passe e também de domínio. 28 minutos da segunda etapa. Vamos encaminhando para a reta final do jogo. Para os últimos 5 minutos. Bola aqui na direita. Vem avançando Alex. Alex deixou o Juninho. Juninho pro Robson. Robson dominou, vai pra cima da marcação. Deixou ali com Alex. Alex domina, pode fazer o pisamento pra área. Devolveu no Robson. Robson fez a proteção boa, agora pro Juninho. Juninho fez o pisamento pra área. Vai fazer, bateu pro gol. Na trave. No rebote pra fora. Perde a chance o time do Lausanne. Mais uma jogada excelente. Quem chutou ali, eu não tô conseguindo ver quem foi. Chutou o Pitico. Ah, foi o Pitico que chutou? Foi o Pitico que chutou a bola na trave no rebote. O Robson bateu e desviada, foi pra escanteio. Que bolão do Juninho, hein? Que bolão do Juninho. Olha o pisamento pra área, é o primeiro ponto do Ninho! Caralho! 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 Gol! 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 Caralho! É do Lausanne! Robson! 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 Seria ele o Roby Gold? Robson, camisa 15. Baixinho assim você não daria nada pra ele. Foi lá no meio da área pra colocar o Lausanne pela terceira vez à frente do marcador. Agora o Lausanne tem três. O Pesca que nada tem dois macarrones! É, e falando em questão de gol, não sei se deu pra ouvir a declaração dele, mas ele falou assim ó, aqui chama gol o baralho! É! Então é o Roby Gold! Roby Gold! Roby Gold! Olha o lançamento pro Roberto Santos, ele dominou e aí tentou cavar o pênalti. Ó, se tivesse ficado em pé, se tivesse ficado em pé, ia sobrar a bola pra ele ali, ele preferiu cavar o pênalti. Ó, Girinho! O que eu achei que não foi nada? Calma! É, eu não achei falta mesmo, mas vai que ele levou uma pior lá, mas aí você tá falando um monte do cara, ele tá sentindo dor ali. O cara vai ficar três, né? É, você fica com o maior peso na consciência, ô! Não, mas já tá... Perdeu o Roberto Santos! Mas já tá andando ali, tranquilo, ô! Acho que não tem o meu pênalti. Que isso! Bola em jogo novamente. Marcio Carey, que é Marcio Carey que fez o lançamento, tá com moral o Alves, hein? Mas a bola chegou aqui do lado, do lado diante do Juninho. Juninho dominou, passou o pé, foi pra lá, foi pra cá, pedalou o Juninho. Vai pra cima da marcação. Ele é habilidoso, jogou a bola na linha de futebol e cruzamento. Cruzou muito forte e não tinha ninguém. Recupera o Pesca-Quinada, 31 minutos, 3 para o Alzani, 2 para o Pesca-Quinada. Dedeu, dedo dominou, ô! Chegou o Travi ali, deu rápido a falta marcada pra equipe do Pesca-Quinada. E agora 32 minutos de partida, faltam 3 minutos para acabar o tempo regulamentar. E o Pesca-Quinada vai pro ataque. O Pesca-Quinada vai pra um filho, precisa fazer o gol se não quiser sair derrotado aqui da Arena de Lausani. Lá vem o Pesca-Quinada, bora aqui com o Tampa. Jogou no Cleitinho, Cleitinho para o Ney. Ney dominou, pedalou, chega muito bem ali na zaga do Lausani e o Flávio. E na sequência dos antes é falta. Falta, Pesca-Quinada. Jogo inteiro, que a primeira foto em Benzeu. Que isso, os caras estão aqui completamente bravos com o Pesca-Quinada. A bola ali, deixou no chão. Toca mais a direita pro Alex, tá pedindo calma o Rato. Quem aposta de bola, Juninho, excelente bola pro Alex. Alex devolveu no Rato, o Rato tocou pro Flávio. Flávio pode bater pro gol. A bola sai do fraco. Parazão de goleiro de ira. E o Juninho, mesmo não fazendo uma partida brilhante, é diferente, né? Se vê, é diferente, cara. É diferente. Já vem a equipe do Pesca-Quinada ali. Ney dominou no meio. Tentou a enfiada de bola. A ideia foi boa. O Mariano tava partindo sozinho, mas a zaga do Lausani conseguiu o corte. Juninho, Juninho vai pra cima da marcação. Deixou no chão, passou, fez fila o Juninho. Vai avançando, tira o Ticão. Foi muito bem o Juninho. Fez fila ali, Macaoni. Fez fila ali o Juninho. Driblou três, mas no quarto ele não conseguiu passar. E lá vem o Pesca-Quinada, olha o cruzamento pra área. A bola foi em direção ao Ticão. Ney tocou o Tampa, bateu o Mariano. Gaiano! Edo Pesca-Quinada! Mariano! Camisa 7 é o nome do jogo Mariano de novo Desequilibrando Mariano Mariano fez o segundo dele O terceiro do Pesca Quinalda Agora o Lauzani tem 3 O Pesca Quinalda também tem 3 Que jogo Macarone E que jogaço Giovanni Com certeza o Mariano é o nome do jogo Atacou, brigou, deu passe Uma assistência e dois gols E o terceiro gol de passagem Que golaço Ele deixou Deu uma finta de corpo ali Chutou onde o goleiro Não esperava Olha que golaço, dois golaços ele fez na verdade Dois golaços, um ele fintou o goleiro e o outro O zagueirão Realmente o Mariano, melhor da partida Mas assim Eu vou até pegar a camiseta aqui Da Fubili que eu sei que ele vai dar para o Mariano Tenho certeza disso E lá vem o Lauzani tentando mais Vai derrubando é falta Robson Falta do Renato Em cima do Robson Faz brincadeira Faz brincadeira Falta perigosa para aqui do Lauzani Para a revolta ali do banco do Pesca Agora os técnicos estão se chamando por apelidos carinhosos E o Márcio Careca se posicionando ali também O Flávio Flávio bate bem de longe Vai o Flávio para a bola Atenção Falta para o Lauzani Lauzani que esteve três vezes na frente do marcador Tentando sair daqui com a vitória Vale a atenção Flávio vai para a bola Flávio bateu para o gol Dida Belo chute do Flávio Pegou de perto de pé ali Chute seco Pongo sem asa E o Dida foi bem Olha o escanteio para o Lauzani Bola fechada no segundo pau E o Robson acabou jogando para fora Tire de lado Comenta aí sobre a falta E o depois do lance do último Parece que é a defesa do Marcos Do 2002 E acho que agora vai Vai encerrar o jogo O Juizão Já estamos chegando Quase nos 37 minutos do jogo Um minuto e meio O dia trésimo já foi aí Olha a bola lançada Atira ali O Adilson sem brincadeira Não vai jogar um golpe de ataque Escorro de cabeça Essa bola vai sobrar Trampo Vila no Dida Ele vai segurar ali Parece que o Pesca que nada Tá bom o empate É, parece que tá bom Até porque tava perdendo Até os 54 minutos Aí o Juizão pegou o apito ali Já vai apitar a final do jogo Pegou o apito do bolso Ah não, é, isso mesmo Final de jogo aqui na Arena Lausani 3 para o Pesca que nada 3 para o Lausani Que jogaço Você acompanhou aqui na Data Foot E agora Agradecer aqui Daqui a pouco tem outro jogo Jogaço aqui realmente Cadê o... Vamos filmar aqui o Mariano Que provavelmente Vai ser o homem do jogo Mariano Autor de dois gols e uma assistência Excelente jogo do Mariano Boa Mariano Boa Mariano E aí Tchau